Salve galera, bem-vindos ao Hollywood Max. Hoje eu vim falar pra vocês o comentário aí do episódio 2 de Chicago PD. É, da última quarta-feira. O episódio 2 de Chicago PD iniciou na quarta, dia 29, mostrando Kim em sua casa se recuperando. É, depois vemos Kevin e Ruseca em uma missão que vai desencadear o caso desse episódio, que se trata aí de um criminoso sexual contra as mulheres. Voit visita Kim e mostra o arquivo do caso para ela. E Kim, né, logo quer se envolver, se envolve na investigação. Burgues então encontra aí com a vítima, né, a vítima aí, e as duas passam a conversar sobre o caso. A detetive consegue diversas informações importantes, mas fica em choque com tudo o que havia escutado da vítima. Nesse ponto, a personagem descobriu que Ruseca estava perguntando sobre um novo cargo para ela no administrativo. E os dois discutem. Outras vítimas precisam de ajuda, e a equipe volta-se para estas vítimas. É, um novo suspeito é encontrado e se chama Franklin. Burgues resolve marcar um encontro com ele, em uma lanchonete movimentada. A detetive acaba se colocando aí em risco, quando o homem a convida para um passeio no parque. Quando o Franklin aí tenta, né, no tento, uma investida aí contra Kim, né, nesse momento aí, o coração da gente vai, tá, você vê que ele pega ela ali pelo pescoço e começa, parece que vai estrangulá-la. Mas Kim aí, né, que é a equipe, tá correndo em direção naquele momento ali dos dois, mas a gente sabe que não vai dar tempo. Então a Kim ali, que é sagaz e esperta, se solta, arranca a arma e, pô, mata o vagabundo. Show de bola, mas foi pra gente, ficou ali, fica um momento ali de apreensão, o coração da gente acelera, tá. Aí o episódio termina, gente, com Burgues encontrando-se novamente com a Sarah, que é a vítima, né, e garantindo a ela que Franklin foi preso, foi pego, na verdade, né, pego, né, que foi, ela matou ele, né. A detetive consegue se resolver parcialmente com Ruzek, enquanto Upto e Voit, né, não entram mais naquele assunto, né, que eles tinham em comum, que nós sabemos, né. Então, gente, esses são os comentários do que aconteceu aí, né, no episódio 2 da nona temporada. É rapidinho, né, esse vídeo, falei rápido, é só pra vocês terem um apanhado. Quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, tá aqui o link, eu tô deixando o link aqui, tá, gente. O vídeo, pessoal, tá em inglês, não tá muito legal, a cena fica repetindo às vezes, mas, pessoal, não tem jeito, foi o que a gente encontrou. A gente ainda tá torcendo e, é, porque o YouTube tá autorizando a gente postar ainda, que uns dias ele vai retirar do ar. Então, quem quiser assistir, pode assistir, tá, pode assistir, você encontra na tua série também já, tá, e até legendado. Esse aqui tá em inglês, aí, quem quiser, não viu ainda, pode assistir aí, o link está aqui, tá bom? Só tem esses probleminhas, infelizmente. Valeu, galera! Então, esses são os comentários do episódio 2 da temporada 9. Mais informações eu trago pra vocês aqui, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, que será, né, a sinopse do episódio 3. Valeu!